Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite, diante do mar, eu vou orar por você, na campanha acalmando as tempestades, não há tempestade que o Deus Todo-Poderoso não possa acalmar, você crê? Eu vou orar por você nessa noite, minha ovelha querida, mas quando eu estava vindo aqui para orar, o Espírito de Deus, o Espírito das divinas revelações, falou algo em meu coração, para eu entregar para você como profeta, o Senhor disse assim, diga para minha filha, diga para o meu filho, que o inimigo não pode matar minhas promessas na vida dela, Que o inimigo não pode matar as minhas promessas na vida dele, quem prometeu fui eu, diz o Senhor, e eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, quando eu prometo, eu cumpro, diga para meu filho, diga para minha filha, que eles vão chegar, aonde eu prometi que eles iriam chegar, aleluia, Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse momento, ovelha querida, você que está ao vivo agora tomando posse desta oração, você que vai me ouvir em outros horários, escuta, eu estou aqui diante do mar, diante do mar, e o Senhor, eu vindo para cá, o Senhor mandou eu te dizer isso, você vai chegar, aonde o Senhor prometeu que você iria chegar, Na sua vida sentimental, a promessa vai se cumprir, na sua vida financeira, a promessa vai se cumprir, na sua vida profissional, familiar, em todas as áreas, aleluia, Eu vejo você rompendo, eu vejo você rompendo, eu vejo obstáculos caindo por terra, eu vejo a mão do Todo-Poderoso pegando você e te guiando, acalmando grandes tempestades, e mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é fiel na sua vida, Eu estou aqui pagando preço, minhas ovelhas que estão me acompanhando sabem, essa semana está sendo uma semana de muito esforço e sacrifício, de manhã logo cedo, eu estou indo para o monte, eu saio de casa 4 da manhã, eu estou indo para o monte orar, A noite aqui, no mar, em frente ao mar, meia-noite, também eu estou entrando em oração, e eu tenho certeza que o Senhor vai te dar vitória, vai fazer o milagre na sua vida, escuta o que eu vou te falar, Quando eu estou olhando aqui para esse mar, nessa campanha, Deus trouxe uma palavra agora no meu coração, O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele entra no barco com os discípulos, então Ele fala assim, passemos para outra margem, ou seja, vamos atravessar, vamos navegar, vamos fazer todo um trajeto e vamos chegar do outro lado, aleluia, passemos para outra margem, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado, E eles entraram no barco, aleluia, eles entraram no barco e o Senhor Jesus dormiu, ovelha querida, estava tudo tranquilo, porém a Bíblia vai dizer que no meio do trajeto, no meio da navegação, se levantou uma grande tempestade, a ponto que o barco parecia que ia quebrar, escute, a Bíblia diz que o barco parecia que ia quebrar, Muitas vezes, a fúria do adversário é tão grande contra a sua vida, que parece que sua vida sentimental vai se acabar, parece que sua vida sentimental, parece que o seu relacionamento não vai suportar, parece que sua vida financeira vai para o chão, parece que as suas forças vão acabar, Muitas vezes, a fúria do adversário, a fúria do problema é tão grande, parece que você não vai aguentar, você não vai resistir, mas eu venho como um profeta te falar, quem disse, quem disse que seu barco vai afundar? Seu barco não está só não, sabe quem está no seu barco? O Senhor Jesus Cristo, Ele está no seu barco, no seu barco está o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que no meio do trajeto, da navegação, as tempestades se levantam, Então eles chamaram o Senhor Jesus, Mestre, nos ajude, Mestre, estamos perecendo, e na mesma hora o Senhor acordou, Ele ficou de pé no barco, Ele estendeu a mão para o mar, aleluia, muito forte, E Ele disse para o mar, acalma-te, emudece-te, eu estou arrepiado aqui, acalma-te, emudece-te, para agora, e a Bíblia diz que tudo se fez grande bonança, a paz reinou no mar e as tempestades pararam na hora, Eu creio que hoje o Senhor Jesus também, assim como Ele ficou de pé no barco, Ele vai ficar de pé na sua vida, o inimigo vai ver que você tem dono, o inimigo vai ver que você não está sozinha, Ovelha querida, você que está ao vivo, aqui agora, e as ovelhas que vão acompanhar em outro horário, o inimigo vai ver que você não está só, que você tem dono, você vai chegar aonde Deus prometeu, O Senhor Jesus disse, vamos para outra margem, se levantou a tempestade, mas Ele acalmou a tempestade, e os discípulos chegaram na outra margem, ou seja, eles chegaram aonde o Senhor Jesus disse que eles iriam chegar, Aí agora embaixo, escreve aí agora, para dar legalidade a Deus, escreve seu nome, somente o primeiro nome e a frase, Eu vou chegar onde Deus me prometeu, aleluia, eu vou chegar onde Deus me prometeu, escreve isso aí nos comentários, tá? Você que está ao vivo agora aí, você que está ao vivo e você não me conhece, muito prazer, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, E eu não acredito em coincidência, eu acredito na vontade de Deus, se você está me vendo agora, é porque Deus sabe que existem tempestades na sua vida, E elas têm que ser acalmadas, e só a oração pode fazer isso, a partir de hoje eu vou ser profeta de Deus na sua vida, tá? Tanto você que está ao vivo, como você que me acompanhar em outro horário, Olha aí embaixo, você vai ver a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas, tá vendo? Clica aí agora, para você se inscrever no canal, e a partir de hoje, está todos os dias orando comigo, Não paga nada, é totalmente gratuito, mas você tem que se inscrever agora, clica aí em inscrever-se, Quando você clicar em inscrever-se, pronto, já está debaixo da bênção, já está debaixo da unção, As ovelhas que estão agora, fazendo um propósito ao vivo aí, dos mais que vencedores, Ofertando a obra de Deus, essas ofertas estão indo lá para São Paulo, a nossa igreja, Que está sendo reformada para inaugurar, que Deus te abençoe e te guarde, Nesse exato momento, tem uma pastora nossa, pegando o seu nome, para me entregar, E eu colocar dentro da arca, que está no meu quarto de oração, Quem me acompanha à meia-noite, já viu a arca lá, a arca representa a presença de Deus, Vai ter vitória, falando em quarto de oração, ovelha querida, Hoje meia-noite, eu vou estar entrando para orar, na campanha do reboliço de Deus, Está muito forte essa semana aqui, nosso canal, pela manhã, nós estamos na campanha, O meu socorro vem do Senhor, que eu oro diretamente do monte, Dezoito horas, nós estamos orando, na campanha, acalmando as tempestades, E meia-noite, na campanha, do reboliço de Deus, Agora eu vou orar, acredite, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com provisão, você vai chegar, Onde o Senhor Jesus disse que você ia chegar, Vai se levantar as tempestades, elas podem até se levantar, Mas elas não irão impedir do milagre, da resposta do Senhor, Tocar na sua vida, chegar até você, amém? Eu estou aqui agora, atrás de mim está o mar, Eu vou estender a mão para você, e eu vou orar, Determinando, declarando a sua vitória, Vamos orar agora, Senhor nosso Deus, e nosso amado Pai, Pai, nesse horário, nesse momento, Que é o horário da viração, Pai, eu entro na tua santa e poderosa presença, Nessa, meu Deus, poderosa campanha, Acalmando as tempestades, Pai, tem tempestade que tem se levantado, Pai, Contra a vida sentimental, contra a vida financeira, Contra a saúde, tempestades de doença, de enfermidades, Contra a vida da tua filha, do teu filho, das minhas ovelhas, Tempestades, meu Pai, que tem se levantado, Para, meu Deus, fazer essa vida afundar, Mas o barco que o Senhor está, não afunda, aleluia, A vida que o Senhor está, não afunda, Por isso, meu Deus, nesse momento, eu quero orar, E diretamente, meu Deus, de frente para o bar, Eu quero declarar agora e ordenar que a tempestade da vida espiritual cesse, A tempestade da vida financeira cesse, se acalme, A tempestade em forma de doença, se acalme agora, A tempestade que tem se levantado, se acalme, E vai acontecer grande paz, Grande bonança na vida, meu Pai, Dessas ovelhas do YouTube, Essas ovelhas que o Senhor me entregou, Para eu cuidar em oração, Levante uma de suas mãos, E diga assim comigo, Eu creio, Que as tempestades, Cessam, A partir de agora, Em nome do Senhor Jesus, Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a sua vontade, Assim na terra como nos céus, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoe as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, Pois teu é o reino, o poder, A honra e a glória, Hoje, amanhã, E para todos sempre, E você diz amém, Diga graças a Deus, Ovelha querida, Acredite, Essas tempestades, Elas irão cessar, E seu testemunho será lindo, Em nome do Senhor Jesus, Eu quero que você compartilhe essa oração, Dessa noite, Com no mínimo 33 pessoas, Se você tiver Instagram, Me marque nos seus stories, Para que seus amigos, Seguidores saibam, Que a oração pode mudar qualquer cenário, Amém minha ovelha querida, Meia noite, Eu vou voltar aqui, Aqui no canal, Orando, Na campanha do reboliço de Deus, Não deixe de compartilhar, O Espírito Santo quer te usar, Para você ser um instrumento, Nas mãos deles, Que Deus e os céus te guardem, Que Jeová, Rafa, Te abençoe, Amém, Amém.